Você ficou feliz, Francisco, com o resultado aí dessa safra de meio de ano? Eu tô satisfeito. Assim, a safra de meio de ano, ela não dá... Sempre é mais... Ela produz mais, mas é uma época mais difícil pra gente conseguir a produção, né? Porque, pelo menos aqui a região nossa, ela chove muito por causa da chuva, né? Aí, então a gente... O cuidado tem que ser dobrado até mais pra gente conseguir, né? E depois, aí tem o problema, né? A gente trabalha mais e depois a venda é menos, né? É menos. Já começa a esfriar, então, pelo menos aqui pra nós. Mas o povo não tem muita tradição, assim, de chupar uva, comer uva nessa época. Mais é pro final de ano, né? Mas tem uma... No caso, assim, quando você faz essa safra de meio de ano, a planta sente no final do ano? Não. Diminui ou não? Não. Se ela vai... Ela sente se você não fizer a safra, né? Porque ela fica... Ia ficar aqui, ó. Ia ficar cheia de doenças. Você tem que ficar tratando ela a mesma coisa. Você tem que estar passando os produtos aí pra ela não adoecer a mesma coisa, né? Então, já que você vai passar, já aproveita e tira a safra, né? Então, já sei.